Música Dezoito horas na capital Mariana da Fé, Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O anjo do Senhor anunciou a Maria, Eis aqui a serva do Senhor, e o verbo de Deus se fez carne, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa acolhida fraterna, todos os romeiros, devotos, devotas da Senhora Aparecida, que nesta noite de sexta-feira, acorrem ao Santuário Nacional, com suas romarias, comunidades e família, para bem celebrar sua vida como um dom de Deus. E também a todos os participantes do Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária. A infância e adolescência missionária, é uma obra pontifícia, fundada há 181 anos na França, cujo carisma é tornar Jesus Cristo conhecido e amado, por meio da evangelização das crianças e adolescentes em todo o mundo. Hoje a igreja faz memória de São Vicente de Paulo, homem da caridade e do testemunho cristão. Ao lado de Santa Luísa de Marilaque, tudo buscou para servir a Deus, na pessoa do pobre e do sofredor. Nós nos alegramos por acolher, aqui na Casa de Nossa Senhora, este Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária. Convido a todos a ficarmos em pé, darmos início a nossa celebração, acolhendo toda a equipe celebrativa, e junto deles, a imagem da Rainha e Padroeira do Brasil. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Nossa infância, sonhos a brilhar, crescendo juntos como Jesus. E são quem chamam, ao serviço, na adolescência a luz espalhar. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vossos pequenos, olhos atentos, com alegria, com alegria, vamos construir. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Saudemos a imagem da Rainha e Padroeira do Brasil. Palmas a Nossa Senhora. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Nossa infância, sonhos a brilhar, vencendo juntos como Jesus. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Vamos e a com a força do Espírito, convidar a todos e testemunhar o Cristo. Preside a nossa Eucaristia, Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Na pessoa dele acolhemos a todos os sacerdotes, religiosas, seminaristas, a todos os participantes deste congresso. E também queremos acolher os concelebrantes principais, os senhores bispos, que neste momento irão se apresentar, dizendo o nome e o lugar de onde vieram. Dom Paulo Andréoli, Bispo Auxiliar de Belém do Pará. Dom Maurício Jardim, Bispo de Rondonópolis, Guiratinga, no Mato Grosso. Dom Ronilton Souza, Bispo de São Raimundo Nonato, Piauí. Dom Pedro, Arcebispo de Palmas, Tocantins. Na pessoa deles nós acolhemos a todos com a calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas a Casa de Nossa Senhora, Santuário Nacional. Queridos irmãos e irmãs, Romeiros, queridos membros da infância e adolescência missionária que estão aqui no seu primeiro congresso nacional. Rezemos juntos, com muita fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a força do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, coloquemos-nos diante de Deus e do nosso próximo para pedir perdão. Reconhecer as nossas faltas e confiar na misericórdia, no amor, no perdão de Deus. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Senhor, tende piedade dos corações arrependidos. Jesus tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós Jesus tem de piedade dos pecadores Tão humilhados Tem de piedade de nós 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 Senhor tem de piedade Intercedendo por nós ao Pai Tem de piedade de nós 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 Deus, Pai, Todo-Poderoso E para o socorro dos pobres E formação do clero Enriqueceste o presbítero São Vicente de Paulo Com as virtudes apostólicas Fazei-nos animados Amados pelo mesmo Espírito Amar o que ele amou E praticar o que ensinou Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Liturgia da Palavra O caminho que a Palavra nos aponta Nos leva à santidade Pois nos ensina a praticar a caridade Ouçamos Leitura do livro do Eclesiastes Tudo tem seu tempo Há um momento oportuno Para tudo o que acontece Debaixo do céu Tempo de nascer E tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher a planta Tempo de matar E tempo de salvar Tempo de destruir E tempo de construir Tempo de chorar E tempo de rir Tempo de lamentar E tempo de dançar Tempo de atirar pedras E tempo de as amontoar Tempo de abraçar E tempo de se separar Tempo de buscar E tempo de perder Tempo de guardar E tempo de esbanjar Tempo de rasgar E tempo de costurar Tempo de calar E tempo de falar Tempo de amar E tempo de odiar Tempo de guerra E tempo de paz Que proveito Tire o trabalhador De seu esforço Observei a tarefa Que Deus impôs aos homens Para que nela Se ocupassem As coisas que ele fez São todas boas No tempo oportuno Além disso Ele dispôs que fossem Permanentes No entanto O homem jamais chega A conhecer o princípio E o fim Da ação que Deus realiza Palavra do Senhor Bendito seja o Senhor O meu rochedo Bendito seja o Senhor 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 meu rochedo ele é meu amor meu refúgio libertador fortaleza e abrigo é meu escudo é nele que espero bendito seja o Senhor meu rochedo bendito seja o Senhor meu rochedo que é o homem Senhor para vós porque dele cuidais tanto assim e no filho do homem pensais como um sopro de vento é o homem os seus dias são sombra que passa bendito seja o Senhor meu rochedo bendito seja o Senhor meu rochedo do aleluia 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 Vem o Filho do Homem a fim de servir E dar sua vida em resgate por muitos Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros que é Elias Mas outros acham que és Alguns dos antigos profetas que ressuscitou Mas Jesus perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhes severamente Que contassem isso a alguém E acrescentou O Filho do Homem deve sofrer muito E ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes E pelos doutores da lei Deve ser morto E ressuscitar no terceiro dia Palavra da salvação Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Primeiro uma saudação As crianças e adolescentes Assessores da infância e adolescência Das crianças e adolescentes do mundo Queridos irmãos e irmãs Nós estamos aqui No santuário da mãe Aparecida Para agradecer Agradecer a ela Porque ela nos indica O caminho do seu filho Jesus Ela não é o centro Embora seja mãe Embora tenha gerado Ela aponta para Jesus O Salvador Ela mesma Primeira discípula missionária De Jesus E hoje A palavra de Deus Nos faz Uma série de questionamentos Deus Pela sua palavra A primeira leitura Do livro do Eclesiastes Que nós já ouvimos tantas vezes Nos ensina A tempo A tempo Para tudo O que nós estamos vivendo O que nós temos feito Desse mundo Que Deus criou Com tanto amor Para nós O que nós temos feito Do nosso tempo Do tempo que temos Do tempo que Deus Nos dá O Padre Zezinho Que todos conhecem Tem uma música Que diz assim Senhor Dá-me a palavra certa Na hora certa Na hora certa Do jeito certo Do tempo que nós temos E todos nós Acompanhamos Talvez seja o tempo Do ser humano De nós Sermos mais humildes E reconhecermos E reconhecermos Que nós não cuidamos Bem da criação Olha o que tem acontecido No nosso país Em outros países da América Na Europa Enchentes Secas Queimadas E muitos fenômenos Que Já foram anunciados Pré-anunciados Pelos cientistas Por aqueles que estudam Os tempos E também pelo nosso Querido Papa Francisco Lá em 2015 Quando ele lançou A Laudato Si Louvado Sejas Um documento Da doutrina social Da igreja Mas que nos chama A atenção Para a nossa casa comum Para o cuidado Com a nossa casa comum Então é tempo De humildade Para reconhecermos Erramos É tempo De humildade Para reconhecermos Que muitas vezes Teimamos com Deus É tempo Para reconhecer Que nós podemos Fazer a nossa Pequena parte Que os governantes Têm sim que fazer A deles Não basta Só fazer conferências Não basta Só Criar Acordos E não colocá-los Em prática Porque toda Humanidade Sofre Com isso Mas sofrem Especialmente Os mais pequenos Os mais vulneráveis Os mais pobres No salmo Que nós rezamos Salmo 143 O ser humano Pergunta Que é o homem Que é o ser humano Para que tenhas Tanto cuidado Com ele Olha que interessante Aqui É o ser humano É o ser humano Que pergunta a Deus Quem somos nós Para o Senhor Nos amar Tanto assim Lá no evangelho É Jesus Que vai perguntar O que dizem Sobre mim Mas no salmo Nós perguntamos A Deus Senhor O que somos nós Quem somos nós Para nos cuidar Tanto assim E Deus O nosso Deus Revelado em Jesus É um Deus Que ama É um Deus Que protege É um Deus Que caminha junto É um Deus Que não nos Abandona É um Deus Que faz silêncio Sim Muitas vezes Mas as vezes Grita E nós não Percebemos Quantas Deuses Quantas vezes Deus Fala conosco E nós não Nos damos conta Então ao perguntarmos Hoje Com o salmista Senhor Quem somos nós Para que o Senhor Cuide tanto De nós Assim Quem somos nós Para que o Senhor Nos perdoe E o Senhor Não se cansa De perdoar Nós até Cansamos De pedir Perdão Mas o Senhor Não se cansa De perdoar Não se cansa De nos dar Nova oportunidade Esse é o nosso Deus Revelado Em Jesus Um Deus Perdoador Um Deus Misericordioso Um Deus Bondoso Um Pai Amoroso Assim que é Deus Depois Depois no Evangelho Nós ouvimos Jesus Que está com Seus discípulos E pergunta Ele quer saber Qual a dimensão Qual o alcance Dos seus ensinamentos O que dizem Sobre mim O que estão dizendo Por aí Há uns Dizem Que o Senhor É Elias Que é João Batista Que é um dos profetas E aí Jesus Faz aquela pergunta Para eles Como faz Para nós Hoje Quem Sou eu Para vocês Quem é Jesus Para nós Quem é Jesus Para nós Um instantezinho De silêncio Para nós pensarmos Quem é Jesus Para mim Nós fomos Criados A imagem E semelhança De Deus Nós somos Imagem E semelhança De Deus Vamos repetir Mas hoje em dia Muita gente Quer construir um Deus A sua imagem E quanta aberração Quantas vezes As pessoas Querem prender Deus Querem manipular Deus Mas Deus Não se deixa Manipular Nós é que somos A sua imagem E semelhança Assim fomos criados E não ele A nossa Quando Jesus Pergunta Quem sou eu Para vocês Jesus Está querendo saber Se nós entendemos O alcance Da sua mensagem Quando ele Quando ele diz Para Pedro Nessa vez E em outras Vezes Para os discípulos Não vão contar Para ninguém O que vocês viram Jesus não queria Ser conhecido Como milagreiro Um fazedor De milagres Ele queria Que a sua mensagem De amor De fraternidade De justiça Fosse entendida E vivenciada Quando ele pergunta Quem é ele Para nós Ele quer Que nós Entendamos A mensagem Que ele veio Transmitir Ele quer Que nós Entendamos O Deus Que ele veio Revelar Jesus Não se parece Com Deus Pai Deus É que parece Com Jesus Nós nunca Vimos a Deus Pai Nós vimos Jesus Ele se revelou Deus se revelou Em Jesus Por isso Que ele diz Quem me vê Vê o Pai Ninguém Vai ao Pai A não ser Por mim Eu e o Pai Somos Um Então Jesus Revela Quem é Deus E Jesus Ao revelar Quem é Deus E é por isso Que depois Ele vai dizer Ele vai anunciar Que aquilo Que vem pela frente Não é muito bom Que vão persegui-lo Que vão prendê-lo E até que vão matá-lo E muitos Ficam preocupados Outros até Desistem A não seguir Por esse caminho Não dá Muitas vezes Criamos um Deus Que não é o Deus Jesus O Deus Jesus É aquele que Veio E amou A todos Trata A todos Com o mesmo Carinho Mas Ele cuida De maneira Especial Dos mais Dos mais vulneráveis Dos mais Pobres Daqueles que mais Sofrem Daqueles que estão À margem Da sociedade Como uma mãe Faz com um filho A mãe pode ter Cinco Seis Dez Filhos Se um Se um Estiver Doente Se um Estiver Longe Se um Estiver Com problemas É daquele Que ela Cuida Mais E os outros Até ficam Com ciúme Mas a mãe Cuida Daquele Porque ele Precisa Mais Por isso Que Deus Ama Com amor Especial Um amor Preferencial Os mais Pobres E se nós Queremos ser Discípulos De Jesus Discípulos Missionários De Jesus Tenhamos Um olhar Tenhamos Um ouvido Para o grito Dos pobres Um olhar Para aqueles Que mais precisam Que são Vulneráveis Às vezes Está mais Próximo De nós Do que nós Imaginamos Às vezes Está dentro Da nossa Casa Na nossa Família Ou na Nossa Rua Quanta Gente Precisa De atenção De carinho De partilha Quantas Pessoas Sofrem No mundo E nós Somos Chamados Como discípulos E discípulas De Jesus A fazer A nossa Parte Como Jesus Fez Se houver Insatisfação Se houver Problemas Com a nossa Postura Com a nossa Maneira de ser De ser Missionário Aguentemos Não tenhamos Medo Daquilo que vão Falar Não tenhamos Medo da Perseguição Não tenhamos Medo da Cruz Não se Chega A luz Sem Passar Pela Cruz Jesus Assumiu A sua Missão Por isso Foi parar Na cruz Nós Nós não Devemos Ter medo Da missão Hoje a igreja Celebra São Vicente De Paulo Alguém que Dedicou a sua Vida aos Pobres Uma Imensa obra Na igreja Fundou Uma grande Família religiosa De leigos Consagradas Consagrados Pessoas Voltadas Para os Mais Vulneráveis Para os Mais Pobres Que São Vicente Interceda Por nós Para que Nós tenhamos Essa sensibilidade É esse Jesus Que nós Seguimos Esse Que foi Ao encontro Daqueles Que mais Precisavam Crianças E adolescentes Missionários Vocês Começam Desde cedo A entender O seu Batismo Nós Vimos Aqui Uma pequenina Proclamando A palavra De Deus Vocês São Missionários Desde o Batismo Que bom Que a Infância E a Adolescência Missionária Estão Crescendo No Brasil E no Mundo Para Ajudar A igreja Para ensinar A igreja Para nos Ensinar Que nós Devemos Continuar A missão De Jesus Que nós Somos Portadores Dessa mensagem Tão Rica Que Jesus Nos Deixou Que nós Não temos Medo De segui-lo Não temos Vergonha De segui-lo Que nós Estamos com ele Sempre Que nós O Reconhecemos Como Pedro Reconheceu O Messias Aquele Que devia Vir O Filho De Deus Que vocês Crianças E Adolescentes Continuem A nos Ensinar A ensinar A igreja Que nós Devemos E podemos Ser Discípulos De Jesus Lá onde Deus Nos Colocou Lá na Escola Como vocês Fazem Entre os Vizinhos Com a Criançada Da rua Com os Adolescentes Que vocês Possam Continuar Essa missão Tão bonita Que Deus Lhes Deu E Contem Conosco Os mais Velhos Os assessores Os jovens Que vos Acompanham Os adultos Que vos Acompanham Seus pais Estão aqui Também Famílias Missionárias Que Deus Abençoe Cada Família Que assume A sua Missão Que Deus Nos abençoe Como igreja Para que nós Sejamos Cada vez Mais Uma igreja Missionária A missão É de Deus Mas ele Nos convidou Através de Jesus Para o ajudarmos Para continuarmos A sua missão Não nos esquivemos Não tenhamos Medo Vamos em frente Porque ele Está conosco Ele caminha Conosco Caminha ao nosso Lado Ele Nos dá Palavras Certas Na hora Certa Do jeito Certo Para a pessoa Certa Que ele Nos ajude Assim seja Coloquemos Os irmãos 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 Diante De Deus E de pé Apresentemos a ele As nossas preces Os nossos pedidos E vamos responder junto Envia 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 Envia-nos Senhor Vosso Senhor, vosso Santo Espírito, pela vocação em missionárias entre leigos, consagrados e ordenados, para que, iluminados pelo Espírito, estejam dispostos a ouvir o chamado de Deus e realizar sua vocação em todos os continentes, especialmente onde Cristo ainda não é conhecido e amado. Nós vos pedimos, envia-nos, Senhor, vosso Santo Espírito, pelos missionários que, por amor a Jesus, deixam a família e a pátria para servir à missão além fronteiras, para que nunca lhes falte um ânimo, dinamismo e esperança, mesmo no meio de sofrimento e perseguições. Nós vos pedimos, envia-nos, Senhor, vosso Santo Espírito, Pelo primeiro Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam, neste final de semana, refletir sobre a contribuição da obra nestes 181 anos de existência, assim como sensibilizar a todos sobre a missão adigente e o anúncio profético de Jesus Cristo no mundo de hoje. Nós vos pedimos, envia-nos, Senhor, vosso Santo Espírito. Ó Deus, reconhecemos vosso infinito amor para com todos os povos e nações, e vos pedimos que nos conserveis no caminho de vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia, eucarística, partilhar e agradecer. É o momento do nosso ofertório. Sob o altar, nós apresentamos o pão e o vinho em sinal de nossas ofertas. Você que está aqui no santuário, deseja fazer o seu ofertório, basta se aproximar dos cofres espalhados ao longo dos corredores, e aí fazer o seu ofertório. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua generosidade e comprometimento de fé. Você que nos acompanha nessa transmissão, faça parte da família dos devotos. Enquanto nós ofertamos, juntos cantamos. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos, diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ó Deus, concedestes a São Vicente de Paulo a graça de imitar em sua vida o que celebrava nestes divinos mistérios. Concedei-nos, pela força deste sacrifício, ser uma oferenda agradável Aos vossos olhos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. É Ele, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e continua a apacentar o seu rebanho, doando à igreja pastores segundo o seu coração. Na vida de São Vicente de Paulo, reconhecemos os sinais do vosso amor por nós. Na sua voz, a vossa palavra. Nos seus gestos, o vosso poder. Por isso, com a multidão dos anjos e dos santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O céu e a terra proclamam a vossa glória, Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, e dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso irmão bispo Orlando Brandes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tente piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os Apóstolos, São Vicente, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, amém. e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem encontra nele seu refúgio, sua proteção. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas usei umas palavras e serei salvo. Momento da nossa comunhão, você que está no santuário e for comungar, aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores, comungue a frente do ministro, em seguida, dê lugar a seu irmão, para que também ele possa fazer a comunhão. Você que nos acompanha nesta transmissão, faça comunhão espiritual. Juntos, cantemos. Para a beleza da vida, se você que está no santuário e for comungar, santo, teu povo escolhido. Senhor, enlheirai-nos do mal. Enlheirai-nos, meus filhos, Senhor. Suspeito do pão e do vinho Que a força do Espírito Santo Unindo teu povo a caminho Amado teu filho as nações Vivendo com ele e viveu E santo teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem trair o teu filho, Senhor Suspeito do pão e do vinho Que a força do Espírito Santo Unindo teu povo a caminho E ver o perdão sem medida Sempre sem jamais condenar E santo teu povo escolhido Senhor, vem conosco lidar Vem trai o seu filho, Senhor Suspeito do pão e do vinho E a força do Espírito Santo Unindo teu povo a caminho Doar-se aos pequenos e aos pobres E santo teu povo escolhido Senhor, nossas forças redobas Vem trai o seu filho, Senhor Vem trai o seu filho, Senhor Suspeito do pão e do vinho E a força do Espírito Santo Vem trai o seu filho, Senhor 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 Sustento do pão e do vinho E a força do Espírito Santo Graças e louvores sejam dados Graças e louvores sejam dados a cada momento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Jesus manso, humilde de coração Com o presidente da nossa celebração A oração depois da comunhão Oremos Senhor, refeitos pelos sacramentos celestes Nós vos pedimos humildemente Que o exemplo e a proteção De São Vicente de Paulo Nos ajudem a imitar o vosso filho Na evangelização dos pobres Por Cristo nosso Senhor Amém Aqui a frente no altar central Está a imagem de Aparecida Voltando nosso olhar a ela E a ela também estendendo nossa mão Queremos nesta hora com devoção e fé Nos unirmos Pedindo a proteção da Rainha Padroeira do Brasil Sobre todas as crianças, adolescentes, jovens do nosso país Queremos pedir a sua proteção Sobre aqueles que irão participar Do Congresso Nacional da Infância e Adolescência Missionária E por todos os devotos Queremos nesta hora nos consagrar Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios Sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos filhos e filhas Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha Incomparável Vós que o Cristo Crucificado Deu-nos por Mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Socorrei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora de minha morte Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza Afim de que servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Acenando, peçamos benção dos céus Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Dá-nos a bênção, ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Nossa Padroeira E de São Vicente de Paulo Que hoje celebramos Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso Pai, Filho e o Espírito Santo Amém Irmãos, irmãs, idem em paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Saudemos a Senhora Aparecida Com nossos palmas Palmas a Rainha e Padroeira do Brasil Saudemos a Jesus Nosso Redentor E todas as crianças Jovens, adolescentes E os que irão participar deste Congresso Palmas a Igreja Você que nos acompanhou Através do Aparecida ao vivo Nossa saudação Muito obrigado Continue sintonizado Na casa de Nossa Senhora E você aqui no Santuário Depois do Cântico final A bênção dos objetos Vida abundante Ao mundo ofereço Quero acender A chama do amor Sou missionário E mesmo pequeno Sigo alegre Ao reino de Deus Foi de Jesus E das crianças Quem mais precisa Do nosso amor